Falei Mark no beat, o RJ na voz, segura que é hit É o Drac da Z-O Diretamente é, responde o fuck Fim de semana partiu pro rolê, a quarentena não vai me prender Sabe que os motologa tem dia nem hora pra aparecer Sem cap, sem placa pra não chegar multa Cara do enquadro, então claro que é fuga Esses mandra que dá quebra, tão de foguetão, quero ver quem segura Tão de foguetão, quero ver quem segura Acelera, quebra e puxa, esse é o grau de bichuda É fuga na viatura, bye bye, não me procura Saquei da minha milha e duca, tem o voo que assusta É o Drac da Z-O que na pista, tu mudou Acelera, quebra e puxa, esse é o grau de bichuda É fuga na viatura, bye bye, não me procura Saquei da minha milha e duca, tem o voo que assusta É o Drac da Z-O que na pista, tu mudou Acelera, quebra e puxa, tu mudou Acelera, quebra e puxa, tem o voo que assusta É o Drac da Z-O que na pista, tu mudou Acelera, quebra e puxa, esse é o grau de bichuda Acelera, quebra e puxa, esse é o grau de bichuda É fuga na viatura, bye bye, não me procura Saquei da minha milha e duca, tem o voo que assusta É o Drac da Z-O que na pista, tu mudou Acelera, quebra e puxa, tu mudou Acelera, quebra e puxa, tu mudou